Não perca nesta quarta-feira, em entrevista com os espíritos, Exu Marabó das Matas, o grande guardião, respondendo questionamento da atuação de Exus na Umbanda. Hoje todos nós somos ansiosos em querer saber quem são nossos Exus, nossos guardiões. Se você gosta dessa vibratória, se você quer conhecer um pouco mais, venha participar desta live. Não perca, amanhã, quarta-feira, dia 20, às 20 e 30 horas, aqui em nosso canal, Exu Marabó. Lá no Yesu Exu Marabó, estamos aguardando o Senhor. Sejam todos bem-vindos, compartilhem, comentem. Vamos agregar maior conhecimento nosso sobre essa vibração tão poderosa que é os Exus. Lá no Yesu Marabó, estamos aguardando o Senhor com muita luz, com muita paz. Lá no Yesu. Lá no Yesu Marabó, estamos aguardando o Senhor com muita luz, com muita luz, com muita luz, com muita luz. Lá no Yesu Marabó, estamos aguardando o Senhor com muita luz.